Faço parte de uma escola Faço parte de uma escola Que tem fibra e moral Que tem fibra e moral Disciplina elevada Disciplina elevada Escolar sensacional Escolar sensacional A gente não tinha ideia de como começou O que a gente ia passar É outra realidade, é outra dinâmica do trabalho O objetivo aqui sempre é a aprendizagem O nosso caso sempre na área de disciplina No começo eu falei que eu queria sair do colégio Porque eu achei que eles iam Sei lá, prender a gente num potinho E não deixar a gente fazer nada Nem respirar ou sair da sala Mas foi totalmente ao contrário Eles vieram para ajudar Sempre falando dos direitos que eles têm E junto com o seu direito, os deveres e a obrigação Tem que caminhar sempre junto Para que esses alunos se sintam valorizados cada vez mais A gente tem que incentivar O aprendizado melhora, a confiança com a gente melhora A maioria deles a gente já conhece por nome E é muito gostoso ser chamado por nome Ou aluno ou estudante Não, chama por nome Eu ouvo, o cara sabe meu nome Bom, o nosso diretor sempre está muito orgulhoso Como a gente, fazendo a formação aqui Vestindo a safada, vestindo a camisa do nosso colégio É muito gratificante cuidar das crianças Mas esse trabalho aqui, ele é motivador E se um dia eu sair daqui, eu vou... Olha lá, sentou... É emocionante, a gente se emociona Porque se você saber que você fez a diferença na vida de alguém Para melhor, não tem preço E é isso que eu espero dos meus alunos Se eu fazer a diferença na vida de alguém aqui, já está bom O que me move vir É porque aqui nós estamos trabalhando o futuro E se nós conseguimos Que algumas pessoas saiam daqui melhores do que entraram Nós teremos ganho a nossa batalha E se nós conseguimos